Música Música Really, the first thing a foreigner does whenever he travels is look for his mom. No matter how eager he teaches you how to travel to Walidale. Música And I'm really in London for over a month without one single father of Sheezy. So, I can't even, I mean... I don't know how to express how happy and delighted I am being here today. e ver as pessoas da Nigeria, especialmente da Nigéria, porque eu acho que todos aqui são da Nigéria. Sim, é uma discussão. É uma discussão. É uma discussão muito boa e feliz, e o amor de recepção, a hospitality, o amor, é só... Eu estou agradecendo. Obrigado, muito. Obrigado, muito. Obrigado, muito obrigado. Eu não estava para ir para a sala de pessoas. Eu só pensei que seria um casal com a gestão da escola, e um pouco de fotos, e um pouco. Mas, com tudo isso, eu agradeço muito. Obrigado, muito. Eu agradeço. Você não está assistindo a ninguém para você. Você está assistindo a sua? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. I mean, education is the most important thing in the world, and till now, I have not stopped myself from, you know, reaching, from expanding my knowledge and being aware and being poor working. So it's not just now, I don't know, right here, no, 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 no. It's just one thing, it's just being different. Just be you and be different. And be intelligent. That's the most important thing. To me, that's the most important thing. I don't see, I don't see how you, because I feel I am around, and nobody can be with you. So just be you. And be living yourself in your dreams. And that's all. Thank you. Thank you. Thank you very much for your work. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. O que você quer dizer inglês? Boa! 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 A-minha é 3. Boa! Boa! O que eu soube? A-minha é 3. Eu soube-tem amigo em 1. Foi um 1. O que eu soube? Eu soube-tem-me? Aplausos Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?